Você tá pensando o que da vida Que não começou a estudar ainda Olha o tanto de concurso que tem Só até dezembro desse ano PM Ceará O que você tá se preparando Mas também tem PM Paraíba PM Bahia PM Pernambuco Eu sempre digo que uma hora a conta fecha Uma hora a conta sempre fecha Pode até demorar, mas ela fecha Você tem que pensar, cara E pra pensar, dá trabalho Estudar dá trabalho Dá trabalho ser foda Dá trabalho é um preço danado Dá trabalho fazer as coisas direitinho Dá trabalho ser disciplinado Dá trabalho pagar o preço Dá trabalho, tá? Então você que leva a vida de qualquer jeito Ou você muda esse teu estilo Ou então se prepara pra viver sempre uma mediocridade Você que tá esperando o melhor momento pra fazer É perfeccionistazinho de merda Pode ficar esperando a vida te entregar alguma coisa Porque ela não vai te entregar nada Vai ficar só esperando na sombra Nada vai chegar pra você, essa grande realidade E não vem confundir com motivação Do que com sinceridade O que eu preciso aqui fazer É ativar vocês Pra vocês saírem da merda Pra vocês saírem da penumbra Pra vocês saírem de uma vida medíocre E esse é o meu papel, tá? Goste você ou não É o meu papel Abrir os teus olhos e dizer Vai estudar, caralho Você precisa sair dessa vida Viver o mesmo ano Repetidas vezes É um massacre Contra a sua mente E contra as suas expectativas Deixadas pelo Criador É o maior crime Que você faz contra Deus É permitir que você Viva uma só vida De qualquer jeito Eu fiz um vídeo Recentemente Dentro do cemitério Onde me veio Dentro do cemitério Um insight Que ali não estão enterrados Só corpos físicos não Ali tem enterrado sonhos Sonhos de pessoas Que queriam inclusive Entrar pra um concurso De polícia militar Mas desistiram Porque outros ficaram No pé do ouvido Falando merda Sonhos de pessoas Que queriam abrir uma empresa Sonhos de pessoas Que queriam construir Um casamento sólido Sonhos de pessoas Que queriam viajar pra Europa Sonhos de pessoas Que queriam viajar Para as praias mais paradisíacas Do Brasil Queriam comprar o carro Dos sonhos Mas não ficaram Porque de alguma forma Pararam no meio do caminho E aí morreram Sem concluir os seus sonhos Acho que é muito penumbrante Você morrer Sem realizar aquilo Que você sempre sonhou Seu sonho é ser policial militar Meu irmão Pode sua mãe achar ruim Pode seu pai achar ruim Pode o governo achar ruim Pode a puta que o pariu Achar ruim Se o seu sonho é essa porra Irmão Tu vai até o fim Tu paga o preço que for Pra chegar lá Não é o teu sonho? Tu não consegue dormir Sem pensar nisso? Então vai pra cima Meu irmão Se é pra estudar Ah, mas eu não gosto de estudar Não gosto de ler Aprende a gostar dessa porra Porque é necessário O que for necessário Pra você conseguir seus sonhos Você vai conseguir Você vai fazer Você vai executar Vai sem gostar mesmo Fecha essa porra da cara E vai Porra Eu sei o que eu passei Eu sei dos meus enfrentamentos Tá? Nós estamos numa semana De independência do Brasil Mas tem gente que nem independente é Continua com a mesma vida de sempre Continua com os mesmos resultados Toscos de sempre A todo tempo A toda hora Nós somos forçados A tomar decisões A fazer as nossas escolhas É por isso que eu sempre digo Que são as atitudes Que você tá tomando na vida hoje Que decidem que atitudes A vida vai tomar contigo amanhã Pega essa chave Desde cedo Aprendemos a fazer escolhas São essas escolhas Que tomamos na vida hoje Que decidem que escolhas A vida vai tomar com a gente amanhã Eu era balconista E leiturista de conta de energia elétrica Já morei em kitnet pequena Em bairro de favela Vendi a portilha em busão Sou do sertão do Ceará Isso não me impediu Isso não me impediu de buscar estudar E passar em concurso público federal Concorrendo com quase um milhão de inscritos Eu mudei minha vida Hoje eu luto pela mudança da vida De centenas de milhares de alunos no Brasil Lancei uma prova social Duas opções foram dadas Mas só uma escolha poderia ser feita Alguém parou no sinal Perguntou o que? Eu falei que queria mudar de vida Quer mudar de vida Quer sair daí É sair daí das ruas Pronto Pois a partir do dia 7 de setembro Eu vou te dar uma bolsa de estudo completa Você nunca mais me apressa Com nada Sério? Sério Você não vai pagar nada Eu estou te entregando isso Só que eu tenho mais 50 reais Você escolhe 50 reais Ou é essa a opção? Eu preciso não ter 50 reais Mas eu também preciso Mas não existir Eu prefiro existir Pronto Pois eu vou te dar os 50 reais também Certo? E além disso eu vou te dar os estudos Certo? Porque eu sei que você está precisando Não, não precisa agradecer não Agradeça estudando Agradeça fazendo o que eu vou te pedir Eu te agradeço Valeu irmão Conta comigo, viu? Na real A vida só é dura para quem é mole Desde cedo Eu decidi não romantizar A pobreza de mentalidade Se a vida me entregasse um limão Eu ia lá E fazia uma limonada A história da grande maioria dos concursados É sempre assim Dificuldades Tribulações Frustrações Ser filho de pobre nunca foi motivo Para viver uma vida indigna Desde que você se posicione Faça a sua escolha As atitudes que tomamos na vida hoje Decidem Que atitudes a vida vai tomar presente a mim Não, não é? CAPíl Sidre